São Paulo começou a ganhar do Atlético numa decisão de Fernando Diniz, escalar Tietchê. E muita gente vai dizer assim, Igor Gomes jogou mais solto, jogou mais no ataque. Não foi bem isso que aconteceu. O Tietchê jogou na função de atacante. Por isso que os atacantes ganham isso daqui, né? Ou pelo menos de o primeiro marcador. Tietchê jogava na linha do Brenner, onde normalmente joga o Luciano, como meia que marca a saída de bola do adversário. Porque o Atlético tem como grande ponto forte a saída de jogo. Se tivesse Pablo, ou se tivesse o Igor Gomes mais ali por dentro, o Atlético teria mais liberdade. Tietchê roubou só uma bola na partida, mas cercou, insistiu, dificultou a saída do Atlético. Você pode perceber que no lance do primeiro gol, o Tietchê está à frente do Igor Gomes. Quando o Igor Gomes vem da esquerda para dentro, para fazer o tapa, a finalização que abriu o marcador. Foi inteligente o Fernando Diniz, foi estrategista. E o São Paulo vai ganhando estabilidade em campo, não perde no Morumbi desde o jogo do Mirassol e fora de campo. Júlio Cazares convidou Raí para ficar como diretor até o final do Brasileirão. Estabilidade no vestiário pode ajudar a ganhar o campeonato.